É muita gente pra pouco ponto. Se o tempo fechar e chover, alguém vai molhar, sem falar da sujeira e de outros problemas. Tem que ser mais confortável e mostrar os ônibus que passam aqui, né? Ali do outro lado, pelo menos, o ponto tem cobertura, porque é só atravessar a avenida que, olha só, a única coisa que indica que nós estamos num ponto de ônibus é essa placa. A única opção do usuário é esperar o coletivo debaixo do sol e da chuva. Menos mal que tem uma marquise, mas aí já vira um problemão para os comerciantes. A gente tem que ficar pedindo licença pras pessoas, entendeu? A gente tem que montar mesa na frente do comércio, não tem como, não tá tendo como. Então isso aí tá uma vergonha, tinha que dar uma melhorada nessa situação aqui em Goiânia. Goiânia tem mais de 3.500 pontos ativos. 57% tem cobertura, 43% não tem. O levantamento foi feito pelo Rodrigo durante pesquisa feita para o mestrado em arquitetura e urbanismo, com base em dados da ACMTC. A falta de cobertura foi só um dos problemas encontrados. Geralmente se encontra estruturas um pouco degradadas, acúmulo de lixo, vandalismo, fichação. Ele explica que até existem bons exemplos, mas todos são mantidos pela iniciativa privada, como esse não 85, que é responsabilidade do Goiás Esporte Clube, limpo e com letreiro digital. Por meio de nota, a Prefeitura de Goiânia disse que já finalizou a licitação de 723 novos pontos, que vão ficar como este, cobertos e com acessibilidade. O pesquisador lembra que outras cidades, como Nova Iorque, Rio de Janeiro e São Paulo, exploram comercialmente os pontos com publicidade. Isso em Goiânia também seria possível, se a cidade tivesse lei, coibindo a poluição visual em outros locais. Algumas prefeituras entenderam isso, a grandiosidade desse mercado, e investiram pesado. Obrigado.